O incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros provoca destruição de cerca de 130 campos de futebol. Bombeiros fazem alerta para os riscos dessa época do ano. O incêndio que atingiu a área de proteção ambiental de Pozo Alto, em Alto Paraíso, região da Chapada dos Veadeiros, começou no sábado. A estimativa do Corpo de Bombeiros é de que mais de 120 hectares, o que corresponde a, em média, 130 campos de futebol, tenham sido consumidos pelo fogo, que foi controlado no domingo. As chamas não chegaram a entrar no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O fogo foi controlado com o trabalho do Corpo de Bombeiros, brigadistas voluntários e integrantes do Instituto Chico Mendes e do Ibama. Todas as áreas de preservação ambiental do estado de Goiás são o foco principal do nosso trabalho de prevenção, né? É o principal deles, não o único, mas é o principal deles. E a gente tem sempre esse trabalho de dar a resposta o mais rápido possível nesses locais, né? Tem o seu impacto, é claro, mas a gente procura justamente trabalhar de ação na prevenção e nos combates nesse momento agora para que esses impactos sejam os menores possíveis. A área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está sendo monitorada pelos bombeiros de perto, já que a região sempre sofre com incêndios nessa época do ano. Em 2021, um incêndio que começou no dia 12 de setembro destruiu 36 mil hectares de vegetação e só foi controlado com a chegada de chuvas na região. As investigações apontaram que um dos responsáveis por atear fogo na vegetação foi um fazendeiro que teria tentado desmatar uma área de propriedade dele, mas as chamas saíram do controle. De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros, a maioria dos incêndios é provocado. É crime tipificado na Lei de Crimes Ambientais, no Código Florestal, então a gente orienta as pessoas a não utilizar o fogo nesse momento sem a devida autorização de órgão ambiental competente, tendo em vista que nós estamos de fato no período mais crítico. Esse mês de agosto e o mês de setembro, historicamente, são os momentos que mais acontecem ocorrência de incêndio florestal, tendo em vista que as condições para que isso aconteça estão cada vez mais favoráveis. Esse mês de agosto e o mês de agosto e o mês de agosto e o mês de agosto,